Há sete décadas, os biquínis eram vistos pelo público pela primeira vez. O estilista francês Louis Riard criou um desfile em Paris expondo a coleção mais escandalosa da época, isso nos anos 50. Segundo a grande editora da Vogue América, Diane Wehrland, ela sempre citava que o biquíni, depois da bomba atômica, era a criação polêmica, era a criação bombástica, era a criação que ia transformar o mundo. Por ser a roupa que ela considerava a mais ousada de todas do guarda-roupa, do vestuário feminino, do vestuário histórico, porque expõe o corpo de uma forma sensual, mas ainda assim ela é considerada leve, ela é considerada despojada. Nas décadas seguintes, as estampas e as cores mais vivas começaram a invadir praias e piscinas. Materiais e cortes diferentes entraram na moda e algumas personalidades aderiram à nova onda e se destacaram na história do biquíni. A mais emblemática, Brigitte Bardot, que veio a Búzios e usou então, nós temos uma francesa usando uma criação francesa, Brigitte, maravilhosa, linda, que tem a imagem sensual da francesa em Búzios, né, já no Brasil, daí de férias. Depois nós temos também a Leila Diniz, grávida, liberando o barrigão nas areias de Ipanema, que liberou a mulher, que tem toda uma linguagem feminista, que é linda, que é bronzeada, que foi um símbolo, né, sem dúvida. Depois nós temos também, nos anos 80, sem dúvida, Monique Evans, Xuxa Meneghel, que antes de ser a rainha dos baixinhos era uma modelo maravilhosa, né, temos também Luisa Brunet. Depois, claro, Gisele Bündchen, que desfilou muito de biquíni e que daí mudou a silhueta feminina e que trouxe o biquíni de uma forma que todas nós queríamos usar, né, com aquele peito todo e aquela tanguinha. Com o passar dos anos, o biquíni seguiu diversas tendências de estampas, desde os tradicionais florais como as figuras geométricas. E atualmente as mulheres têm usado as peças de roupa destinadas às praias e piscinas para compor um look streetwear. A gente percebeu, nessas últimas coleções, que o biquíni saiu da linha praia, do uso estrito, na piscina ou num ambiente de férias, e entrou no streetwear, que a gente chama também. A opção que veio agora dos strips, que é com muita tira, muita cordinha, muita tirinha de amarrar, também foi uma tendência super forte que aconteceu na área de vendas, assim, as meninas compraram a ideia e estão usando no dia a dia. Então, assim, o biquíni parou de... deixou de ser uma opção só pra quem tá saindo de férias e entrou no guarda-roupa da mulher moderna pra acontecer no dia a dia do uso. Opções de biquínis nas lojas é o que não falta, para todas as idades e biotipos diferentes. As gordinhas podem e devem usar biquíni, devem se sentir muito bem dentro daquilo que elas escolheram usar. Claro que a gente tem modelos que se adequam melhor a um determinado biotipo de corpo, e pra isso que é legal a cliente vir com o tempo, a gente bota no provador, presta toda a nossa consultoria, pra que ela saia bem confortável e bem confiante pra encarar o sol e o verão que tá por aí. O importante é ser feliz. É... ... ... ... ...